Cadê o play, ciente que o bagulho vai ficar doido, né? E aí, DJ WJ! Eu me responsabilizo, sabe por quê? Sem massagem com as bandida, né? 4h20 da madruga, hora de cair pra pista O cabelo é disfarçado, a picadinha é de artista Ela não nega a voz, porque sabe que nós traficar Vem sentar pra nós, joga por menor da pista Ela me avistou na porta do beco Junto com a sua amiga, ela se interessou Quando eu vi o WJ de colete e mochila atuando um balão Encostado na nave, cabeçando assim É só bandido bom, é só bandido bom Vai levar pra quem explodir essa menina, aí é só tapão Vai sentar pra cara dessa menina, aí é só tapão Depois que tu se envolve, só pode dar pra bandido Tu não é minha dona, então pode sentar, então pode sarrar Tu não é minha dona, então pode sentar, então pode sarrar A fiel vai ficar louca se ver tu sarrando aqui Mas sou de mulher nenhuma Sou daqui, foda pra mim Vamos pro meio do povo, ou melhor vamos pra fiel Que eu quero evitar fadiga, eu também vou comer ela Quero beber, fumar e transar, não mais o resto que se foda Diz que eu sou sem coração, fazer o que seu amor todo Eu posso escolher pra que eu vou me prender, tá pedindo demais dessa minha pessoa O que eu posso oferecer, só posso te mostrar sem roupa Já falei, vida que segue É o lema do WJ Lançar um hit por semana e fazer coleção de shot Já falei, vida que segue Isso é o lema da troca Lançar um hit por semana e fazer coleção de shot Já falei, vida que segue É o lema do WJ Lançar um hit por semana e fazer coleção de shot Já falei, vida que segue Esse é o lema da troca Lançar um hit por semana e fazer coleção de shot Eu sei que tu tá querendo Eu sei que tu tá querendo Tá pedindo pra lá fora Tá pedindo pra lá dentro Então vem no aquecimento, novinha, no toma, toma Senta Só puta sem vergonha Então vem no aquecimento, vem novinha, toma, toma Senta Só puta sem vergonha Então vem no aquecimento, vem novinha, toma, 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 toma Senta Só puta sem vergonha Tô tacando pó, a puta tá gemendo Tô tacando pó, a puta tá gemendo Sequência de raja, não piroca, não socado Dentro Tô tacando pó, a puta tá gemendo Vou tacando pó, a puta vai gemendo Sequência de raja, não piroca, não socado Dentro Essa foi a época que Paris era a cidade do amor Estou de Paris Só putaria A cola wasn't de raja A кажется de que Paris... ... ... ... . Legenda por Sônia Ruberti